Bom dia, meu nome é Alexandre, eu sou motorista da CIPA, estou aqui em Nova Iguaçu mais uma vez para fazer um resgate de um animal que foi pedido ajuda na prefeitura de Nova Iguaçu, tudo, estou aqui com a Graciela, ela vai dar as maiores informações para a gente. Então, eu encontrei ele aqui na rua, nesse estado, e liguei para o bombeiro primeiro para saber o que tinha que ser feito, eles falaram que tinha que ligar para a prefeitura de Nova Iguaçu, eu tentei, mas não consegui resposta nenhuma, e joguei na mídia e resolvi pedir ajuda para a Suiu. Aí, gente, olha como está o animal traseiro, do lado esquerdo, olha como se encontra, é um ser vivo, olha os olhos, a vida balançando, porque sabe que vai ser cuidado, sabe que vai continuar, e esse é nosso trabalho. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL